Motoristas, principalmente de caminhão, tiveram que exercitar a paciência nessa quinta-feira. Por causa de uma mudança no sistema do porto, da portonave, a entrada dos caminhões ficou lenta e gerou uma fila que passou dos 7 quilômetros. A fila estava a se perder de vista. Segundo os caminhoneiros, o processo de entrada na portonave, terminal portuário de navegantes, estava lento desde segunda-feira. Mas foi na quinta-feira que tudo parou. Um atrás do outro, os caminhões se acumulavam. É circulando aqui pela pista contrária do congestionamento que a gente consegue ter uma ideia do tamanho da fila, que começa lá em frente à portonave, segue por toda a BR-470, chegando a BR-101. E isso não atrapalha só o trânsito de caminhões, atrapalha também o trânsito de veículos que circulam pela BR. O Vladimir está esperando há mais de 3 horas e andou só alguns metros. Prejudica o nosso serviço e nós não conseguimos descarregar, não conseguimos produzir, não conseguimos trabalhar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a fila chegou a 8 quilômetros na BR-470. Os policiais estiveram no local de manhã, à tarde e à noite para orientar os caminhoneiros que aguardassem no acostamento para não atrapalhar carros e motos. Mas quando outros caminhões chegavam, a fila se formava na pista novamente. O certo é que eles têm que pagar essa hora que a gente fica parado aqui, né? Se eu chegar atrasado ali, eles querem cobrar. Vamos ficar aí, vamos ver o que vai dar, né? Talvez até noite a gente saia. Segundo a assessoria de imprensa da Portonave, eles mudaram o sistema de entrada e saída de caminhões e estão tendo problemas de adaptação. Uma equipe de técnicos trabalha para resolver o impasse. É, e tem que trabalhar mesmo, porque é uma maravilha, né? O acostamento da BR-470 é uma maravilha para você ficar ali, ainda mais com um caminhãozão desse tamanho aí. Olha, já é um transtorno essa BR-470. Ainda mais agora um novo item aí para criar fila, para gerar dificuldade. Aí sim é que não se sai do lugar mesmo. Então tomara que eles resolvam logo. Segundo a Portonave, o sistema já está operando com capacidade total, mas agora eles estão tentando atender a demanda reprimida.